E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo eu já vim trazer o Léo e o Maurício pra gravar um vídeo que é experimentando os doces dos Estados Unidos que o Léo trouxe pra mim pra eu gravar E eu vou mostrar, gente Esse, esse E a parte do lado da tarde, né? Porque ele é do Paraguai Esse, esse Ah, gente, tem vários e a gente vai começar a experimentar Então, gente, primeiro esse daqui Original Red Sou muito bilingue, né? Vamos abrir aqui É chiclete? Não sei Não fala se é chiclete, gente Eu também sou boa, fala assim Ó, gente, é assim Ele é oco, velho Ele tem buracinho É, é oco Vai, um, dois, três e Pego É É meio... Nossa, gosto de bala sem negócio Não gosto de nada E gosto de juba Gosto de bala de água É muito cheiroso É Cara, eu achei muito bom Não O que eu achei o que era o melhor Não dá pra engolir Dá pra engolir É muito ruim Eu acho que eu sei escolher Eu também dou três Gente, todo mundo deu três Gente, o próximo é esse daqui Olha isso É esse daqui É esse daqui O Solti Pept Kids Solti American É bom esse? Aqui, gente Todo mundo pegou o verde É um menininho É um garotinho É Vai Um, dois, três e Ah, é bom É É É muito bom É, pô, isso aqui é rio Só que é brasileiro Tem que ser o vermelho Aqui Meu Deus Toma Ok Ah, é bom Esse não Ah, olha o Maurício Esse é muito gordo Não, mano Tá tudo grudado Sabe o que parece? Vitamina É verdade Vitamina D É muito bom Nossa, é muito bom É muito bom Hum Não, depois no finalzinho Que acaba o salzinho Acabou o sal O sal? Gente, o vermelho é o melhor Esse é o do nota 10 10 Pode dar Nossa, 10 Exagero Gente, o próximo é o Sour Pant E é uma E é um E é uns palitinhos Ah, é parecido com o outro, gente Olha Só que o cheiro tem de Tem cheiro de filme Vamos todo mundo pegar o vermelho Top Top Ó, também é outro É, obrigada É igual É a junta do primeiro com o segundo Pese, então Hum, eu gostei mais esse Não, eu prefiro o outro Esse eu dou 9,5 Não, gente Eu sou do 8 É, tem cheiro de remicheira Sem o recheio É muito cheiro É muito cheiro de filme Gente, o próximo parece comida de cachorro Olha isso Mas é muito bom Ai, meu Deus O Leo diz que é muito bom É o melhor Por enquanto, eu acho que esse é o melhor mesmo sem comer Sem comer Nossa, tem cheiro de canela Mas é, biscoito de canela Gente, 1, 2, 3 e? Hum, gosto de ala Mora, você gostou? É bom Mas É bom Olha isso, gente Parece comida de cachorro Vai, eu dou nota 9 10 10 e? 10 e? Gente, olha o próximo Mike Parece tic tac Pui like Tic tac Gente, olha essa Parece uma pílula Vai, 1, 2, 3 e? Simplesmente, eu não gostei É bom É bom Gente, essa é a melhor Amo melancia No fim, tem gosto de... Hum, maria pedida Nossa, que lindo Maria pedida Você já comeu maria pedida? Você sentiu o cheiro? Eu tô... 9,5 9,5 E você? 7,5 Nossa, cara, eu amei Eu gostei Só que não é o melhor Gente, hard can Então é um doce hard Resumo, eu tô fudindo Hã? Resumo, a gente tá fudindo Sim, mano, eu tô com medo desse Resumo, eu não gosto Eu vou querer outra Gente, olha isso Eu tô até com medo já Ai, vai ser de canela Vai Amarela Você já esplantou? Vai, 1, 2, 3 e? Dá pra morrer Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah 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 O que que foi? Mano, tá ruim, mano Toma, velho É a adida? Marge, 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 marge Gente, é a adida Ah, cagou, cagou Gente, a última e a pior A gente acha A gente acha a pior Hot no sei o que lá A gente nem falou nota da outra É verdade Mano, eu tô Zero Eu dou nota 10 Porque é muito legal O que ela faz Gente, essa tem cheiro de pimenta E fala que é de pimenta É o soma, calma Tem cheiro? De pimenta, hein Isso daqui parece uma ralapu Vai, 1, 2, 3 e? Parece uma ralapu Olha, 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 olha Olha, olha, olha Ah, é canela, gente É muito, amigo É canela, é bom É bom, é bom É bom Ardendo Ardem, ardem, ardem mais Gente, agora que a gente experimentou Todos aqueles normais A gente vai experimentar Os dois últimos Que são aqueles mais Ai, meu Deus Esse é o do Harry Potter E esse também é o do Harry Potter Dois do Harry Potter Que... Ai, meu Deus Esse daqui acho que é bala de meia Esse daqui acho que é bala de meia É um bombom que fica explodindo na boca Que legal Três e... É bom É muito bom Nossa Mano, trai dente Muito bem Trai dente Trai dente bom Chocolate? Dá aí uma Não é chocolate É chocolate Só que agora se tiver chocolate dentro Nossa, super da hora Mega Tem, juro Juro Morde Tem sim Tem sim Morde Aqui, ó Morde Mano, eu sou um gênio, né, mano É bom Muito bom Muito bom É que tem chocolate dentro Juro Que merda Chocolate com menta Eu não sou um gênio, gente Eu pensei isso antes Eu acho que é disparado melhor Eu acho que é milhão Nossa, mano, muito bom Mas é uma boa Gente, o Léo disse que esse explode na boca Eu acho que tem vários chocolates Gente Ou é só chocolate branco Gente, é um chocolate branco Gente, é um chocolate branco Vai, senta aí Vai, senta aí Vai, senta aí Mas é muito bom o cheiro O cheiro é bom É um cheiro de laranja 1, 2, 3 É de laranja Que decepção É de laranja Ah, que merda Muito bom Gente, agora que eu tô editando Eu lembrei que eu esqueci Porque tava tanta emoção Porque tava muito legal o vídeo E eu esqueci de dar tchau pra vocês Então eu resolvi falar aqui Depois de eu ter gravado o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Já dê seu gostei aí Nossa meta de likes pra esse vídeo É 70 likes Tá bom, gente? Então é isso Me segue nas redes sociais E é isso Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo E é isso